Tipos de mares. Os mares são a porção de água salgada que banha os continentes. Os mares fazem parte dos sistemas oceânicos, mas eles são exatamente a parte que banha os continentes. Essas águas recebem influência diretamente dos continentes, que acabam modificando sua composição, a composição de suas substâncias nela dissolvidas, alterando suas propriedades e seus movimentos. Nós temos três tipos de mares. Os mares abertos, os mares interiores ou mares mediterrâneos e os mares fechados. Os mares abertos são aqueles mares que têm uma conexão direta com os oceanos de forma contínua, praticamente. Você pode perceber que a costa da América do Sul é composta de mares abertos. Aqui você tem um golfo que é considerado um mar aberto, parte do mar aberto, o Golfo do México, por exemplo. Você tem aqui o famoso Mar do Norte, que é um outro mar aberto. Então, esses são os mares abertos, aqueles que têm contato direto e de forma aberta com os oceanos. Os mares interiores ou mares mediterrâneos são aqueles que têm contato com o oceano a partir de canais, que nós chamamos de estreitos, como é o caso do estreito de Gibraltar, que é o famoso estreito de Gibraltar, que é o canal de contato entre o mar Mediterrâneo, que é o mar interior, e o oceano Atlântico. E o mar Negro é outro mar Mediterrâneo, que tem o estreito de Bósforo e o estreito de Dardanelos, que liga ele ao mar Egeu, que é o mar que está dentro do mar Mediterrâneo. E nós temos os mares fechados, que um exemplo deles é o mar Cáspio, são aqueles mares que não têm contato nenhum com o oceano, são mares continentais, também chamados de mares continentais. Então, o mar Cáspio é um exemplo desses mares continentais. Um outro exemplo de mar continental é o mar Morto, que vocês podem ver aqui na região de Israel, no território da Cisjordânia, na fronteira da Cisjordânia com a Jordânia, você tem, então, o mar Morto, que é um mar que está em uma depressão absoluta, em um rift a mais de 200 metros de profundidade abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, é isso, esses são os tipos de mares, os mares fechados ou mares continentais, os mares interiores ou mediterrâneos e os mares abertos. Um grande abraço, valeu!